O que é isso aí? Como você se chama? Kátia! A Kátia veio com quem aí? Quem é esse cara aqui? Com meu irmão, meu irmão... Com um monte de gente! Com uma galera! Não tem mais ele! Tá lá, tá aqui... Tá aqui também! Aê! Muito bom! Essa aqui ó! Maneiro! Vem cá! Vem cá! Eu filmei ele! Vem cá! Vem cá! Puta da queda aí! Olha aí! Espera aí, espera aí! Aí! Não tem mais oppression! É para nacho... É para nacho! Como é que sei lá! Agora aqui! Boa... 就 Hande meu Münster... É para o filho que é que isso tem que ficar aqui em frente... youtube! Se inscreva no canal. 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 E aí